Hello gente, pra quem não me conhece, eu sou Andressa Siltos e sejam muito bem-vindas ao canal No vídeo de hoje eu vim responder as perguntas que eu pedi pra vocês deixarem nessa foto aqui E pra vocês deixarem as perguntas lá E hoje eu vim responder aqui pra vocês Porque muita gente me pergunta tipo as mesmas coisas É mais complicado tipo falar pra cada uma pessoa do que vir aqui e falar logo pra todo mundo Ficar todo mundo logo sabendo Então vamos lá pra primeira pergunta Foi da Evany Dias Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho Meu maior sonho por enquanto está sendo Óbvio que tem outros, né? Mas o principal está sendo comprar minha câmera Está sendo meu maior sonho por enquanto Agora da Micaele Coleta Em quem você se inspira? Bom, eu me inspiro na Ana Lídia Lopes, todo mundo sabe E também na Carol Soares Amor por essas duas Samara RGH perguntou Qual o creme de pentear que você mais gostou? Bom, tem três Vamos lá, tem três que eu mais gostei O amido de milho da Scala O Crespíssimo Poderoso da Salon Line E o Monange Laranja, o famoso Monange Laranja Esses foram meus três cremes preferidos Real Real, real Agora Andreina Underline Soares Perguntou Como você fez esse penteado? Ai meu Deus, que penteado Calma aí Ah Eu sei qual é o penteado Logo logo eu vou trazer aqui pra vocês O penteado que vocês estão me pedindo muito Pra postar Como é que faz? Como é que ensina? Vocês vão ver que é muito fácil Mas logo logo eu trago aqui pra vocês, ok? A Ana Nascimento Peraí A Nascimento Márcia O que fez para seu cabelo crescer? Esse também é tema de outro vídeo Então eu não vou responder aqui agora Logo logo eu vou trazer um vídeo pra vocês também Falando sobre o meu crescimento capilar E várias outras coisas, ok? A Underline Noemi Santos Perguntou Primeiro, seu cabelo lindo Obrigada Segundo Qual a dica que você tem para quem quer crescer no YouTube? Porque eu tenho um canal há uns três anos E ainda estou tentando chegar aos mil inscritos Bom, eu também não sei Eu também quero saber, na verdade A Crespa Perguntou Quanto tempo de BC? Um ano e seis meses Caminhando para o set Agora no dia 14 de julho Transição de verdade Perguntou Menina, teu black é lindo demais É que tudo Perguntou no ano Ela falou Obrigada Tá De onde vem a sua maior inspiração? Alguma pessoa Em especificar várias Ou vem de você mesma? Bom São as mesmas pessoas Dona Lidia Lopes E Carol Soares E óbvio que de mim mesma também, né? Porque amor próprio é tudo OMG Underline It's Underline Perguntou Quantos anos você tem? Me manda beijos no vídeo Um beijo Josi É Eu tenho 20 anos Sei que não parece Não parece mesmo Eu sei isso E aí de quem dizer que parece? A Adriane Underline Perguntou Qual o seu tipo de cabelo? Meu cabelo É tipo 4 4A E 4B Muita gente pergunta sobre isso também E eu estou falando aqui agora Meu cabelo é tipo 4 4A E 4B Adriane Stephanie Perguntou Como está sendo pra você Essa vida de blogueira? Pense em fazer disso Tua profissão Deus ainda vai fazer muito Na sua vida Você vai longe Preta Obrigada Adri Amém Estou sendo maravilhoso Porque eu sempre quis Eu gosto Eu amo assistir blogueiras E etc Ver postes e tal Então eu fazendo parte Agora desse ramo É muito bom E é isso Está sendo maravilhoso E sim Eu pretendo sim Fazer disso a minha profissão É Jamile Underline NPN Perguntou Durante seu processo de transição O que mais te inspirou Em seguir em frente E enfrentar todos os obstáculos Que se impõem na sua vida? Esse assunto Eu vou falar No vídeo que eu vou fazer Sobre minha transição capilar A história do meu cabelo E etc Então Aguarda mais um pouquinho Emerson.memel Perguntou Qual é a sensação De namorar meu primo Famoso e atlético? Ai meu filho Tem uma sensação maravilhosa Precisa ver A gente passa na rosa E fica o povo perguntando Ai meu Deus Eu sou meu single Deixa eu passar de falar com ele Deixa eu tirar foto Isso e aquilo Jota OMG Underline Is Underline Jose Perguntou de novo O que você acha Que dá mais resultado No seu cabelo A hidratação de tapioca Meu Deus Eu sou sério Essa hidratação É a hidratação da minha vida É a melhor de todas De verdade Tem vídeo aqui no canal Ensinando como fazer ela A gente testa É sério Essa hidratação é muito boa E muito potente É a que dá mais resultado No meu cabelo E é a que eu sempre faço Que eu sei que não vai ter erro Noemi Underline Silva Falou né Mulher tu é tão linda Obrigada linda Quanto tempo você tá Com seu cabelo natural Um ano e seis meses Ira Underline Emily Falou Tua linda Obrigada gatinha Tenho duas perguntas Qual hábito estranho você tem E qual mania dos outros Que mais te irrita No momento eu não lembro Nenhum hábito estranho Que eu tenho E qual mania dos outros Que mais me irrita É tipo Alguém que fica fazendo Uma zoadinha assim sabe Tipo batendo caneta Ou ficar sei lá Arranhando alguma coisa Prato, panela Mastigando de boca aberta Perto de mim Tipo Eu faço muito isso Também pra irritar os outros Mas eu não gosto Me dá uma E deixa eu ver É e tem outras coisas Que eu não lembro nesse momento Mas tem muita coisa Viu Alição tá lá 19 Mana tem uma pergunta Por que tu é tão linda Meu Deus Obrigada linda A linda é você Linda A Dida Veloso Perguntou Um mês sem ver o seu arroba Ou quatro semanas sem internet Difícil Muito difícil Quatro semanas sem internet É Quatro semanas sem internet Ela perguntou também Já pensou em mudar o visual do seu cabelo Sim Muitas vezes Muitas vezes Só que O que me falta na verdade É coragem Eu já quis ficar com o cabelo Ruivo A cobrir Já quis ficar com o cabelo Vermelho Marsala Quero agora ruivo Tipo alaranjado mesmo Sabe Boto uma foto aqui De inspiração Eu quero ficar com o cabelo Desse jeito Mas o que me falta É coragem E por agora Não vou fazer não Samuel Single Perguntou O que você está achando Dessa repercussão Que suas fotos e vidas Estão causando Milhares de seguidores Em semanas Milhares Já demais né Garotas inspirando em você Como está se sentindo Com tudo isso Bom Primeiramente É muito bom na verdade Ver que O que eu estou fazendo Está dando certo E que as pessoas estão gostando Ver que meninas Estão vindo atrás de mim Porque estão gostando Das minhas fotos Do meu cabelo Gostando de mim também E sei lá É muito bom Saber que isso está dando certo E que aos pouquinhos Eu estou conseguindo O que eu quero E eu também Saber que eu estou ajudando Muita gente É uma sensação Tipo maravilhosa E eu quero continuar assim E inspirar mais e mais E mais gente Caroline Não Carol Carola Caroline Calma Eu vou entrar no Giz Caroline Ela fez várias perguntas Vamos lá As primeiras A primeira Quanto tempo você ficou em transição? Eu fiquei em transição Apenas três meses Muita gente fala que sou corajosa por isso Mas Eu também me acho corajosa por isso Porque com o cabelo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho mesmo Eu vou falar sobre a minha transição Como você conseguiu Ter sua página do Instagram Tão perfeita Esforço Há muito tempo Que eu fico lá Me acabando Para tentar deixar o vídeo bonito E agora Eu acho que eu estou conseguindo Como você se vê Daqui a dez anos Trabalhando Como blogueira É com moda também Que eu sou apaixonada Quem é sua maior inspiração No mundo da internet Como eu já falei A Ana Lídia Lopes E a Carol Soares Ah e também tem a Ana Cardoso Já que é no mundo da internet Tem a Ana Cardoso Que eu também sou muito apaixonada Pela Ana Então são essas três Então foi esse gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer essa tag Uma vez no mês pelo menos Porque muita gente me pergunta Tipo as mesmas coisas E ficar respondendo Pessoa por pessoa Por pessoa Por pessoa É mais complicado Do que vir aqui E falar logo pra todo mundo Então eu acho que uma vez no mês Vou ficar fazendo essa tag E é isso Então se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative as notificações também Pra você não perder vídeo nenhum E me siga nas redes sociais Que eu vou deixar Pro link aqui embaixo E passando por aqui É isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau